Roda lá na areia galera, beleza? É nóis, mais um videozinho pra vocês diretamente do Japão né galera? Então é o seguinte, mete o dedo nesse like aí, compartilha esse vídeo, adicione seus favoritos Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, vem com nóis Galera, estamos aqui hoje no Nagoya, Port Messe, no encontro de motos personalizadas aqui no Japão Vou mostrar tudo pra vocês aí, espero que gostem, a galera toda chegando aí já, vamos ver São motos personalizadas o encontro de hoje, entendeu? Chiqueteira Galera aqui não para de chegar, se liga lá fora Galera aqui não para de chegar, se liga lá fora Aí galera, a parada é o seguinte, eu nunca vi tanta moto customizada junto galera Porque é um evento muito grande que está tendo aqui, se liga nessa laranja aqui, aqui das horas Caramba, que bonito Nossa mano, é muita moto cara, você nem sabe para onde olha E é só no estilo aí que vocês estão vendo Vou passar uma geral aqui, só para quem gosta mesmo desse tipo de moto Harley Davidson customizadas, moto antiga É muita moto mano E o dia está bonito aqui hoje hein galera, o dia está, está massa para andar de moto mesmo Nossa, essa aqui eu vou ter que parar velho, porque essa aqui é top hein Ô louco mano, ih Que estilo Então é assim galera, vou andando aqui no meio, se eu achar mais estiloso eu Eu paro e dou um foco Aí ó, se liga essa aqui mano, essa aqui eu gostei hein Caramba, personalizadona mano Ih Nada, nada Isso aqui é tola Só a moteira do naipe Dá um link para cá, ó, essa aqui é antiga hein Estamos no evento aqui hoje, Speed and Custom Cidade de Nagoya Logo está da hora Passar pelo lado de cá agora aqui ó Se liga Japonesada estilo hip Opa, fragana verde bem louca aqui, vamos olhar Harley Davidson, essa é top hein Puta que cor bonita cara Deixa eu tirar até uma foto aqui porque é chique hein Nossa, essa aqui é top mano, se liga Olha a largura do pneu Nossa mano Essa eu gostei hein Ih, que bonita azul, preto com azul de fogo aí Essa tá top hein Essa aqui dos garfo alongado Que tipo Opa, tem uns... uns bagulho bem louco aqui, quem é isso aqui? Que é aquelas triciclos lá da China China não, sei lá, da Arábia Se liga Caramba, essa é da hora Caramba, essa é da hora né, desse negócio aqui Olha, esse aqui tem uns bonequinhos na frente mano Da hora hein Nossa, essa aqui tá bonita hein Hard Davidson Nunca vi tanta moto diferente Gostei dessa hein Gostei dessa hein Amarelo Bonita é essa aqui também hein Top da Galáxia Vamos para as motos antigas agora As motonetas Lambreta né Lambreta Lambretinha Lambretinha Então é isso galera Esse foi o passeio aqui entre as motos tunadas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo do Rodela aí Abraço Fui Só de rachar aqui fora mano Vou lá dentro Até mais Tchau